Cadê a mocha do papai? Cadê a moneca do papai? Cadê? Cadê? Tu tá fazendo o que, princesa? Fala pra mim, princesa. Tu é linda, tio, mas pai, tu é muito gostosa, mamãe. Eu tô nem filmando você. Tu não trabalha, não? Eu trabalho. Tô de folga hoje, princesa. Só filma, é? É, papai tá bom três dias seguindo, agora três dias de folga com mamãe. Você trabalha na rua, é? É não, eu trabalho de gari. Eu limpo rua e tiro as sujeiras da rua, da sociedade. É verdade. É? Isso aí. Te amo, tá bom? Manda beijo pra mim. Tu me ama? Beijo, te amo, cheiroso da mamãe. Beijo. Tá bom. É da mãe de família. É a matéria, amor. Tá? É o fação que você tá lá do dia. Esse tá mal estático. Ei. Olha pra mim. A esposa mais linda, mais gostosa dessa vida. Quem é? É você, picolé. Tá limpando aqui nossa casinha. Agora tá cuidando da roupinha do esposo, né, minha filha? Você aqui. Tem pra gente fazer alguma coisa, não. Hoje é que dia? Tchau, tchau.